O escritor e ativista Ailton Krenak se tornou o primeiro indígena a ser eleito para a ABL, Academia Brasileira de Letras. Senhoras e senhores, vocês têm noção do que é isso? Coloca aplausos para o Ailton aí. Esse é fera! Não, aí é fera! Esse é referência! É, ele é Reborum! Ele que também é ambientalista, professor e filósofo, era considerado favorito entre os 15 nomes que disputaram a vaga. Ele recebeu 23 votos. Membro desde março da Academia Mineira de Letras, ele vai ocupar a cadeira de número 5, que pertencia, nada mais nada menos, ao historiador e cientista político mineiro José Murilo de Carvalho, que morreu em agosto. Rapaz! Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em 1953 em Itabirinha. Nessa época chamava Itabirinha de Mantena, né? O Krenak teve obras traduzidas para mais de 13 países. Nossos parabéns, reverência e condolência. Condolência festiva. A ele, eu falei aqui essa semana, produção, que encontrei com o irmão dele, né? Na festa da OAB. Um beijo no coração dele. Viva os Krenaks aí, né? Krenak é conhecido mais aqui na nossa região, né? Tem uma água que tem esse nome. Os índios Krenaks fazem parte de toda essa história aqui do Rio Doce, né? Tem lutas e causas importantes nesse quesito de recuperar a vida do nosso rio, né? Justíssimo, justíssima homenagem a ele aí, né? Me representou nessa cadeira aí.